Eu já falei, torno falar, aproveita seu tempo antes dele acabar, porque a gente nasce, cresce e envelhece. Meu nome é José do Hildos Fernandes Graça, filho de Domingo Fernandes Graça e Herotides Crisóstomo Graça. A cidade de São João, há muito tempo começou, era uma cidade antiga, assim dizia meu avô. Ela nasceu no distrito do Forte, mudou aqui para Chapada, onde hoje é sua sede, aqui ela foi municipada. Aí aqui chamava Olhos d'Água, aqui era tudo casa de palha. E embaixo tinha um Rego d'Água que saía de lá, saía do Posto Galista e dizia até que assim, era o Rego que todo mundo abastecia esse Rego. Todo mundo tomava essa água desse Rego. Toda casa tinha um Olhos d'Água. Aí com o tempo foi secando tudo e devido a falta de chuva secou todos. Aqui agora nós temos ali o Olhos d'Água da Praça da Marçala e um outro lá na saída. Se não me engano um outro tem ali, tinha uma biquinha, três. E nós tinha mais de 50 Olhos d'Água aqui. Desmataram tudo, né? Eu falei na Superfit e agora é tradição. Nós temos festeio de Reis, do Divino e de São Sebastião. Tem uma festa de Barraquinha, que é coisa de antigamente. Eles pediam para fazer uma moda de São João, né? E como eu faço essas modas de viola e da moda eu fiz esses poemas. Eu digo para você o seguinte, eu canto moda de folia a noite toda, eu não repito um e não tenho uma escrita, eu nunca escrevi nenhuma. Ele é repentista. Eu faço uma moda de folia, assim, eu pego para, tem pessoa chegando lá, e o que estiver acontecendo lá eu falo na moda. E Rodrigo Juliano, é da nossa confiança, fica aqui o nosso abraço, Flá de São João da Aliança. Folia, deixa eu te contar para você. A folia, antigamente, é igual eu te falei para você, a gente, nós tínhamos ela aqui como uma penitência e promessa. Mas a folia, ela é mais uma ação religiosa que tinha no município, porque naquele tempo não tinha médico, não tinha quase nada, era tudo através de, para curar as doenças, essas coisas, a gente fazia. Eu vou, se Deus ajudar com meu filho me orar, no ano que vem eu solto uma folia. Então, é uma crença que a gente tem, né? Aí, veja bem o que é a folia. A gente organiza, convida os foliões, pega a bandeira, sai, aí sai com a pessoa que toca o instrumento, que chama caixa, que nós chamamos de cacheiro. Tem o guia da folia, que é o responsável pela folia, o arfélico, que carrega a bandeira, e os catireiros e foliões que acompanham. Normalmente, a norma é 12, que significa os apóstolos de Cristo, né? Então, quando você está meio desesperado com um caso que você não sabe o que faz, você fala, não, eu vou soltar a folia de São Sebastião, a folia de São João, para que eles me ajudem, que isso vai dar certo. Eu cheguei a conhecer uma folia que o pessoal saía com uma roupa e ficava com ela, não tomava nem banho. As primeiras folias, como é que o pessoal era rígido. Chegava nas casas, você fazia as coisas de chegada, que era o canturi, rezava, fazia as rezas, rezava as ladainhas. Aí depois, como é que faz para poder ficar mais tarde? As casas, todo mundo era pobre, ninguém tinha cama, ninguém tinha uma rede, ninguém tinha um cobertor, ninguém tinha nada para dar para ninguém. O que fazia? Ia ter que tocar com moda e cantar caixa e pular até o dia amanhecer, porque não tinha dormido. Aí que vem o significado, você vai tocar, você vai cantar a moda, vai. Então tá, você vai ter que sapatear. O que significa o sapateado? Estar ali sapateando, para ter contato com a terra, pedindo para que a terra produza. O que significa a palma? A vitória. Todo mundo que está alérgico, satisfeito, ou que produz, não bate palma. Então a palma é a vitória da colheita do que a terra produziu para a gente. Nós temos uma folia de reis, do divino e de São Sebastião. Temos a caçada da rainha no distrito do Forte, que é onde começou essa São João. E temos a peça da barraquinha aqui em São João, que isso é tradicional, todo ano. Tem aquela pinguinha, a tradição é uma pinga queimada na folia, queimada com folha de laranja. Pode juntar os três juntos, dá uma fusão mais gostosa ainda. Bacaxi, figo e laranja. E o resto é imaginação, pode colocar o que quiser aqui dentro. Meu nome é Daniel Nunes de Carvalho. A folia é muito, é muito significante. Só que nessa casa eu já fiz, nós pôs a folia há dez anos. Primeiramente, a folia, o significado da folia significa Jesus Cristo com os dois apóstolos quando andou pelo mundo. Esse é o primeiro significado da folia. Então nós temos que andar, nós temos que girar com respeito, com carinho. Então tem que fazer, essa é a tradição. Na folia chega, chega aqui na minha casa, é o pozo, é. Chega, tem o cruzeiro, tem os arcos para o guia cantar. Então chega, entra para dentro, vai cantar no altar. Vamos desarrear a tropa. Então terminou, já vem para a mesa para jantar. Terminou a janta. Tem o bendito de mesa. Terminou o bendito de mesa, vamos para o altar rezar a ladainha. Rezou a ladainha, terminou a obrigação da folia em oração. Agora vamos fazer o rosto do dono da casa. Aí vamos cantar os catinhos, as modas de viola. O guia de folia tem a responsabilidade com ele, muita. Porque para ser o guia de folia, a primeira coisa tem que conviver muito com os folião. Porque o guia da folia, ele sempre é o cabeça da folia. O cabeça é a divindade, né? Primeiramente o cabeça é a divindade. Aí vem o comando que o guia comanda. Então vem a responsabilidade, os corrigimentos da folia, dos erros da folia, com o guia. E a responsabilidade dele com a divindade é que o dia que ele foi receber a folia, que lavourou aquela folia, ele foi apoiado de todos. Do festeiro, dos foliãs, ele foi o excluído. A história boa da folia é o dia que nós avoramos a folia, que o terno de folião se abraça e receba aquele carinho um do outro e fala, nós é companheiro, nós é irmão, nós estamos aí para cumprir com a nossa missão. Agora o ruim da folia é o dia que nós termina a folia, que vai dar o abraço que muitos choram. Mas aí a gente carrega aquela recordação nos peitos. E o senhor vai girar folia até o fim da vida? Enquanto Deus me der força, eu estou girando. E o senhor pega uma viola e eu sei agradecer um companheiro violeiro que sabe o que é cantar, sabe o que é uma letra. A educação é importante, mas nós não temos curso nenhum. Nós temos o que Deus deu para nós, a coragem e a cabeça que funciona qualquer coisa. Meus filhos, faz que nem meu pai me ensinou. Pega essa viola de estimação aqui e eu afinelo e entrego para você. Se nós morrermos da manhã para depois, não acaba, a tradição não acaba não. Porque folia é tradição. A catira é uma coisa tradicional, a história que veio origina do... Já foi geralmente de folia, né? E a folia tem os cantos, tem bendito de mesa, tem arvorada, tem a entrega. E depois da entrega nós usamos essas catiras. A interter é a noite. Eu aprendi por Chapama, no Catira, eu tinha 16 anos. E sei rezar ladainha, gosto da brincadeira. Eu tenho 66 anos, mas até hoje, gosto da brincadeira mesmo, né? Já vem vai ver, se vou me enlou, já vem vai ver, se vou me enlou. Como o rei do, como o caral, como o rei do, como o rei do, como o rei do, como o rei do. Veja Deus, perdão. Veja Deus, perdão. Seu coração me rejeita. Veja em vez de o céu, que Deus me protege. Veja, pecador, ouvindo o coração. Revolta seus pecados e pegue a Deus, perdão. Pegue a Deus, perdão. Com o coração, ouvindo e joelha. Beijo santo, que Deus me protege. Puguei a perca de quando e acida está do altar. Guardaçaipo, ejectaço, flusha. Ai, que Deus me protege. Amém.